Nossa senhora, mais feliz que eu sou doideira. O Ricardo travou, velho. O Ricardo tá falando inglês agora, velho. Por algum motivo o Ricardo começou a falar inglês, velho. Se preocupa não, velho. Eu vou alterar, velho. Não sei por que o Ricardo tá falando inglês, mas ele vai parar de falar inglês. Oiii! Gostei, mano. Bugou pouco, graças a Deus. A mira tava lá na frente, mano. O cara caiu do meu lado. Achei sensacional, cara. Muito bom. O Ricardo virou o Richard? Pois é, mano. O Ricardo se tornou o Richard, velho.